Música Está bonito, está bonito, está bonito, está bonito A salera está de mana Música 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 Sensacional Obrigada pelos aplausos e carinho de todos Os aplausos são o incentivo dos artistas Música 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 E agora ele vai equilibrar um pedaço da bicicleta Música Música Rapaz, cadê a bicicleta? Vamos só ver um pedaço Música 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 E agora uma barreta de 212 quilos Música Música E agora uma escada E agora uma escada Vem Vem Vem, rapaz Deve eu ter que equilibrar com a pessoa em cima Eu? Olha lá Música 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 E para mais leve do Mucando Música 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 Agora a bicicleta inteira Música 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 Música